E aí galera, voltamos para um novo vídeo, o jogo da vez agora é The Bridge, vamos lá começar, nunca tinha jogado, sei que é um jogo de quebra-cabeças, então bora ver como é que é. Bora lá, hum? e somente tudo e e bora por aqui eu lembro que falou que era alguma coisa em que a gente me girava o mundo então já deu pra perceber que nós é que vamos controlar o mundo ele girando ou não ó minha força de seguir em frente então a gente tem que inclinar um pouco nós temos que inclinar um pouco se a gente fosse ele não anda mas se a gente deita um pouquinho aqui e o boneco consegue subir então bora lá minha integridade intelectual hum e minha casa x aqui pra porta capítulo bora lá hum o sótão deixa eu ver aqui são então seis portas bora ver o sótão carregando bora lá então o objetivo é sempre aqui em pausa certo o objetivo então é chegar ali na porta ótimo bora então ver aqui bora fazer assim né bora fazer assim né hum aqui ele sobe ele ele caia certo então bora andando a primeira a primeira a primeira nem sempre é difícil né geralmente a primeira geralmente a primeira parte explicando o jogo aquela coisa da como é que você vai fazer sendo que aqui não explicou pô foi mais na intuição do que você faz agora já complicou um pouquinho mais entre aspas que a gente tem que pegar uma chave deslize deslize olha rapaz chave caiu chave caiu pronto 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 por enquanto tá fácil nada tão complicado de fazer nada tão complicado de se pensar hora ameaça o é pelo nome já dá pra perceber que aquela bola ali não é coisa boa Então, bora ver, se a gente girar para cá, se eu girar para o outro lado, a bola vai seguir. Então bora girar por aqui, então a bola vai cair lá, e morremos. Morreu, e minha última memória foi a dor, profundo, aperte, segure, então bora jogar assim, nossa, dessa vez é, eita, acerta, feste, segure, ó, de novo, de novo, de novo, não, como é que vai ser, já, já comprou com um pouquinho mais, se a gente fizer, não, não, ainda não é isso. E se a gente jogar? Não, não, não é isso. Então, ficar aqui na ponta, também não serve, porque quando for girar ali, a bola vai cair da mesma forma da outra vez. Por onde, velho? não, não, volta, seria algo assim? Provavelmente, não. É, agora já complicou. Oh, não. Hum. Nossa, como eu sou burro, velho. Mas como eu sou burro, velho. O pátio carrego, o pátio, não é pátio carregando, é só o pátio. Bora lá, continuando. Vamos lá. Eu tenho que pegar a chave que tá ali. Essa bola aqui. Veio que, de princípio, a gente tem que fazer isso. De novo. Ainda tem que... Hum. Então é só fazer por aqui assim, não é? Não. Quase, 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 quase. Se for um pouquinho mais pra cá, não. Quase. Não, volta um pouquinho. Isso. É só deixar ele caindo ali. Agora eu posso me jogar aqui. Pronto. 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 Foi. Passamos. A espiral. Legal o jogo. A jogabilidade dele é bem desafiadora. Bem... Bem diferente. Preciso de duas chaves agora pra poder passar. Então, bora lá. É. Entra. É. É. Vamos lá. 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 Vamos lá.